Vamos saber aonde os miliantes andaram aprontando. Mais uma perseguição na Zona Norte, mano. Mais uma perseguição na Zona Norte. 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 için from Zona Norte 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 Norte. Não é roubada? Não, roubada mesmo Por que você não parou? Senhor, está sem traseira Para baixo do coreto Desliga a sirena lá, para não desligar É você que chamou a atenção Quebrou a sirena aí Chegou no coreto, pega onde está tendo o forró à direita Só o celular aqui Não tem nada aí, e a nota é só isso mesmo Daí você vem para sua casa, você mora aqui O que era a sua? O que era a sua? Era a sua mãe? Não é a mãe O que? Pode sentar aqui Senta aí Vai sentar aí, senta O que é isso? O que é isso? Tira a blusa Cinco e meia O que é isso? Cinco e meia Tem nada, senhor Vai Segura aí Segura aí Segura aí O que é isso? O que é isso? Um O que é isso? A última atualização contou para nós em 2019. A TKS a todas foi abordada a moto aqui, vamos ver cá melhor. É rapaziada, moto sem placa, com toda a pinta de que não é zera. O que você já pensa? Moto roubada. Mas no final do ano acaba sendo o que? Garotada sem juízo. Mais um. O que ele teve de brilhante para pensar? Ele pensou, bem, final de ano, lá vou eu tirar a placa da minha moto, afinal ela está com o documento atrasado mesmo. A polícia nem vai perceber, eu vou passar do lado da RPM-2. E a RPM-2 não vai vir atrás. Confia. E ele confiou. E o que aconteceu? Tudo o contrário. É óbvio que a gente foi atrás, rapaz. Vai passar do nosso lado e a gente vai deixar quieto? Vai nada. Achou que a gente não ia passar nas pontinhas então do bairro. Acha que a polícia não conhece todos os cantos da cidade. Confiou também. Moral da história para resumir. Perdeu a motoca. Passou vergonha. E a polícia? A polícia ganhou mais uma. Então, garotada, em 2022 vocês criem juízo na cabeça, tá certo? A polícia ganhou mais uma palícia Garcia. Tchau.